Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura de Miss Quater Galera, dessa vez vocês vão conferir o roubo Sim pessoal, eu roubei, confesso Mas vocês vão entender mais pra frente o que eu tô falando Se você tá gostando da série do Miss Quater, deixa eu dar um like Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos, galera E aprecie o vídeo com a moderação Acabei de chegar em insulta, ouvi tiro Opa, tem um cara ali na frente, cara, calma aí, calma aí Cara, tem um outro cara aqui na esquerda Hello man, hello Bradley, cara, eu tô sendo cercado por dois caras Ou mais, sei lá Bradley, hello Tem uns caras aqui me cercando Deixa eu fingir que eu tô normal Ô caro ali, tem carro aqui, tem a porra toda O que tá acontecendo Deixa eu verificar E eu tô sem arma nenhuma, cara Só com esse machado nas costas O carro passou voando aqui O barulho do carro tá pra cá Nossa, o tiro tá comendo tudo aqui atrás Tá nessa casa aqui, cara Deixa eu devagar Pra ver o que tá acontecendo Será que o cara tá aqui dentro? Não sei Ah, vamos assim mesmo Vou jogar Tem um capacete aqui Eu vou pegar ele Porra, não consigo pegar o capacete Deixa eu tirar isso aqui Pronto, agora eu consigo Essa é a parte sempre mais tensa De um jogo de sobrevivência, cara Você não ter arma e encontrar a cara com arma O carro está ali Porra, são dois carros, é isso mesmo? O cara pra lutear o corpo do outro Enquanto isso eu vou pegar o carro dele Será que eu consigo? Será que eu consigo? Vamos, vamos, vamos Roubei o carro Goodbye, motherfucker Roubei o carro do cara, velho Acreditar nisso Não dá pra acreditar nisso Olha, cara Esse é o primeiro carro que eu pego no jogo E não esperava que fosse tão fácil Pegar um carro assim Não esperava mesmo Mas tudo bem Eu vou encontrar agora com um amigo português Que está falando comigo aqui no chat Lá no aeroporto Vamos lá Um cara ali na frente É um player Hello, man Hello Vamos ver se o cara quer ser amigo Vamos ver se ele viu Hello, man Cara, eu volto a pegar esse puta Bem, vamos pegar esse puta Vamos pegar Vamos, 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 vamos Vamos, pula Hey Você é amigo? Oi, eu vou te atirar com o meu flashlights Ok, vem aqui Uh, uh, uh Almost Almost Get on the back Do you want to get Ok, mano Goodbye, mano Goodbye, mano Cara, é uma delícia dirigindo um Scrated Não tem nada na estrada Nenhum carro Você pode andar na contramão E o carro é super rápido Olha isso Aqui é onde? Cine Park Estacionamento do que já foi um cinema um dia, né Vamos dar uma olhada aqui, cara Ah, já vim aqui Isso aqui é uma base Era uma base de BR Tinha feito aqui em cima Cara, tem muita munição De 12 Spark plug Só tá com um pouco de óleo, cara Vou ter que achar óleo nesse carro Vamos em Pinecrest Tentar achar óleo no carro Tem um movimento ali estranho É zumbi? É placa É zumbi Cara, olha a zumbizada atrás da caseira Vamos pegar eles, todos eles Boliche! Chegando na cidade Um carro Vai ser um problema, cara Eu preciso achar óleo O quanto antes Pra meu carro não ficar parado Meio do nada Vou esse encontro pelas casas aqui Achei o óleo Porra, não tô nem acreditando Show Primeira casa que eu paro Eu encontro óleo Perfeito, cara Perfeito Deixa eu botar agora o óleo Ok, 30% Vamos embora daqui Antes que algum player apareça Uma coisa que eu percebi nesse jogo É que eles encheram de mutante Em tudo quanto é espaço que você vai Tá no meio do campo Tem mutante pra caramba, cara Isso é uma coisa legal Mas ao mesmo tempo Atrapalha a nossa vida Olá, quem está aqui? Olá, cara O que você está? Você está bem? Olá, cara Olá, cara Olá, cara Olá, cara Olá, cara Olá 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 Olá, sua mãe. Ei, venha aqui. Vamos falar. Eu não vou matar você, cara. Eu sou amigo. Venha aqui, Urospo. Venha aqui, Urospo. Ok, cara. Adeus. Adeus, puta. Perdido nesse mapa. Enorme. Estou procurando onde está o aeroporto, cara. Estou olhando no mapa aqui do meu outro monitor. Vamos embora. Sultan. É pra cima. Acho que é mais pra cima. Passar por Sultan. E aí vai reto. Ah, meu Deus. Nossa, eu quase capotei com o carro. Ah, meu Deus, eu não acredito nisso. Não creio. Capotei o carro. Não. Merda, cara. Merda. Por isso que eu não deveria ter comprado carteira, cara. Tinha que ter tirado a carteira. Merda, já era. Eu não sei se esse carro dá pra desvirar. Imagino que não. Tentar dar um soco. Chute. Nada. Nada vai adiantar. Nada vai desvirar esse carro. Deixa eu ver aqui, ó. Só vou ser o sublimentário dele. Deixa eu entrar nele. Não dá mais pra entrar nele, cara. Que merda. Que merda. Tudo bem. Voltamos ao... A vida da ilha. Voltamos a... A andar a pé. Eu vou pegar... Tudo que tem no carro. Inclusive as rodas. Não, não consigo carregar, cara. É muito peso. Bom, tudo bem. Paciência, cara. Deixa esse carro meio da estrada aqui. Foda que eu tô longe pra caralho, cara. Por que que eu fui olhar pra porra do mapa na hora que eu tava dirigindo? Capotei com o carro. Fazer o que, cara? Faz parte. Bom, mas tudo bem, cara. Consegui atropelar um cara. Consegui roubar o carro. Consegui ter um carro. Eu acho que tava faltando pra eu pegar no Miss Crater, cara. Peguei o barco. Peguei o trator. Agora peguei o carro. Incluíram um caminhão de cinco lugares e também uma bicicleta, parece. Bom, tudo bem. Eu quero pegar os outros veículos que tem agora. Falta um helicóptero e um avião pra ficar bem perfeito. Tudo bem. Vamos seguir a pé, cara. Não tem jeito. Tchau, carrinho. Vai explodir, cara. Uma hora ele explode. Só pra voltar e avisar pra vocês, cara, que o carro explodiu assim que eu saí. Só que não fez nenhum barulho. Eu não sei se é algum botão de... Alguma forma de autodestruição. O carro já era, cara. Capotou? Já era. Tem item dentro dele. Você pode pegar. Mas... De resto, cara. Já era. Interessante. Vamos ver se encontra um barco agora pra mim. Só me resta agora passar a noite. Debaixo da ponte. Que é o lugar que eu acho mais seguro. Pra quem não tem mais carro. Não tem casa. Não tem lugar nenhum. O verdadeiro andarilho. Nunca desiste. Se encontra no meio da natureza. Que é o seu lugar. Embaixo da ponte. Que é a sua casa. Ô, tem um cara aqui. Hello? Você fala? Press caps lock to talk, cara. Hello, cara. Where are you from? Eu sou brasileiro, pô. Eu tô trabalhando com meu amigo. Ah, brasileiro. Eu sou brasileiro também, cara. Falando inglês contigo aqui. E aí, beleza, cara? O meu amigo, ele acabou de baixar o jogo. Você sabe onde é que a gente tá nessa cidade aqui? Woodhaven. Eu tava com um carro. E... Capotei meu carro na estrada. E eu fiquei a pé agora. Pois é, cara. Uma merda. Eu roubei o carro de uma pessoa. E aí, acabei aqui. Mas enfim, cara. Tô buscando arma pra mim agora. Vamos... Mandar junto. Se você quiser. Pra gente tentar fazer um grupinho aqui. Pode ser. Eu tô. Tu tá com arma aí? Alguma arma com você? Não, acabei de começar. Eu só achei esse chapéu só. Pega essa faca aqui. Equipa ela. E vamos... Vamos em frente. Primeira vez que você joga o game? Aham. Acabei de baixar. Caramba, cara. Então... Deixa eu te falar que... Que isso aqui é uma coisa muito louca, cara. Um jogo que você vai... É um jogo muito bom. Só que é um jogo que tem muito... Muita pouca gente jogando agora. Não sei porque. Um jogo muito bom de sobrevivência. Mas a galera não tá lotando os servidores do mundo. É... Uma pena. Uma pena. Mas é um jogo bem completo. Acho que... Acho que todo mundo deve estar jogando no H1-Z1. Sei lá. O H1-Z1. Tem o Rust. Tem o DayZ. O Hurt World. Mas esse jogo aqui é um jogo bom. Ele foi lançado já tem mais tempo. Só que não teve divulgação... Boa, né? Pro game que ele é, cara. Mas enfim. A gente... Tenta jogar nele aqui. Vamos nesse Pochazulina. Ver se a gente encontra alguma arma. Alguma coisa assim. Tipo. Olha sempre nos carros também. Que você sempre acha arma, às vezes. Nos carros. Nas malas. Achei uma... Uma 12 lá. Achou? Deixa eu ver. Não, não é 12 não, cara. Isso aí é uma... Isso aí é uma... Wasteland .22. Pega pra você. Não tem bala, não. Provavelmente a bala pode estar dentro da... Do carro. Em algum lugar escondido. Verifica aí no carro, cara. Aqui, meu camarada. Vem cá. Pega uma calça cargo pra você. Lá cabe mais coisa. Pô, o cara falou que deixou alguma cerveja na geladeira, cara. Será que tem geladeira... Cerveja na geladeira? Vamos verificar. Ali. Tá escrito na parede ali, ó. Pô, pior que não, cara. Não tem, não. Não deixou nada, não. Pô, brincadeira. Tudo bem. Sacanagem, velho. Sacanagem. Bom, ele falou que tá em Pinecrest. A gente pode seguir pra cima aqui que é sultan, tá ligado? Chega mais. Bem-vindo a sultan. Eu vi uma coisa correndo ali atrás, cara. Ou é zumbi ou é player. Eu vi um cara correndo. Ah, tu viu um cara. Então, é um player. Vamos tomar cuidado. É um... São dois zumbis correndo. Agora, não sei se atrás de player. Olha, cara. Tem um caminhão ali, meu irmão. Nossa, velho. Olha, respawn de caminhão. Corre, corre, corre. Vamos pegar logo essa porra. Corre, corre, corre. Pega aí. Caralho, será que... Meu Deus do céu. Será que ele tá inteiro? Será que... É um caminhão novo que eles adicionaram. Pera aí, deixa eu correr. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Olha isso. Tá com roda. É um bom sinal. Deixa eu entrar nele. Não, mas tá bugado, hein. Tá faltando uma roda aqui atrás. Ah, meu Deus. Então, pera aí. Deixa eu ver aqui. Não, tem... Ele tá com roda, cara. Ele falta bateria e drive belt. Vamos ver se a gente encontra. Bateria e drive belt. Vou até tirar o Spark Plug aqui. Pra ninguém pegar. Falta bateria e drive belt. É um cinto preto. É a correia, né? Vamos olhar aqui dentro. Que delícia, cara. O novo caminhão, gente. Que foda. Tem um cara aqui fora, mas ele tá pelado. Meu amigo acabou de morrer porque ele ficou mutando com o mutante ali. Falei pra ele fazer isso. Cadê o cara? Não, mutante nem vale a pena notar, cara. Não adianta. Cadê o player? Peladinho, que você falou? Eu tava aqui. Aqui. Ei. 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 Esse cara aí. Ei. Hello. Você fala? É BR? Dá um tiro na cabeça dele, cara. Dá um tiro na cabeça dele. Um só. Agora. Vai. Stop. Stop right there. Pronto. É isso mesmo. Um tiro. Primeiro cara que tu mata na vida, né, cara? Não tinha nada. Não tinha nada, realmente. É. Vamos só pegar... Gostou, né? Ó, zumbi. Pula no carro. Beleza. Vou matar ele aqui de cima. Pronto. Tinha porra ainda. Esses mutantes não dropam nada, cara. Impressionante. O cara não tinha nada. Ele tava realmente pelado ali. Acho que tinha... A arma que ele tinha caiu no chão. Em algum lugar aqui. Ah, ele tinha um taco de beisebol. Era isso que ele tinha. Não vou dar mole. Nosso carro aqui, tá ligado? Ele não respondia? Não respondia. Cara, não tem jeito. Vamos ter que andar pela cidade. Pra ver se a gente encontra alguma coisa. Vamos achar nas garagens das casas. Bateria. E drive belt. Só pro teu amigo vir pra cá. A gente com caminhão fica mais fácil encontrar ele. Tem duas rodas faltando caminhão, mas dá pra andar. Caminhão é um item novo no jogo. Tem duas rodas que a gente tá aqui, Paulo. O nome dela? Sultan. Opa! Ai, tô tomando tiro. Cuidado, 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 cuidado. Entra pro mercado, entra pro mercado. O tiro vem daquela montanha ali. Da floresta ali de cima. Tô tentando achar o cara. Eu vou evitar falar pro zumbi-numbi pra cá. Bom, vamos sair aqui por trás do mercado, cara. Pois então, galera. Vocês viram que a gente conseguiu encontrar um carro. Ou melhor, roubar. Eu consegui andar com o carro. E ainda tapotar o carro. E conseguimos encontrar um caminhão no meio do caminho, cara. Por nossa sorte, a gente conseguiu um outro veículo. Que agora a gente vai buscar recursos pra ele. Mas isso vai ficar pra próxima aventura, meus irmãos. Se tá gostando da série do Miss Created, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Pra estar sempre acompanhando os vídeos, galera. Muito obrigado pelo apoio com o canal. Vocês são foda. Fiquem bem e um forte braço. Posso, por favor, ser um escravo? Ok, você ser meu escravo, você vai me pegar scrap metal. E aí eu vou suco a sua dica. Ok, ok, eu vou pegar scrap metal, então eu vou suco a minha dica. Ah, que delícia, cara. Eu sou seu escravo e eu tenho scrap metal, como você quiser, cara. 3! Eu não estou mentindo. Se eu mentindo, isso significa que Gekko pode me assar na assa. Se eu mentindo, Gekko pode me assar na assa. Se eu mentindo, Gekko pode me assar na assa. Sem condôms. Sem condôms, ok. Isso é ainda melhor. Ei, galera. Aqui. Tem muitas coisas. O que? No corredor. Bota, bota, bota logo. Agora, agora, vai. Vai, filhão. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou pegar um hacker, porque isso não deveria acontecer. É, pega esse hacker aqui no chão, então. Cara, vai. Botei mais uma mina ali, cara. Vai. Cara, vai começar a prazer. Não sei se só temos pistola, porque eu faço um hacker aqui e tipo um choque e". Não sei se eu não tenho Youtube.